Você tá vendo o sol E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sou encantada Por causa de você Olhe meu bem Nunca mais Nos deixe por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não fale, não lembre Maravilha Ainda Olhe, meu bem, nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida, o som Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Me levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem